O Conselho de Administração do IRB aprovou a realização de uma oferta primária de ações com esforços restritos destinada a investidores profissionais. O preço ainda vai ser definido. A oferta será de 597 milhões de ações, que representam 47% do total. O volume de ações poderá ser acrescido com limite de 1,2 bilhão de reais de captação. O prazo para a distribuição das ações é de seis meses. Em Telecom, a Claro informou que já começou o repasse da queda do ICMS para seus clientes, com redução da alíquota começando em julho. A companhia também anunciou que entre os meses de setembro e novembro vai fazer adaptações necessárias para ressarcir retroativamente as faturas que não tiverem o repasse imediato. Vale mencionar que o ICMS representa até 54% da conta em alguns estados. E a Magazine Luiza entrou de cabeça no mundo dos games. O Magalu Games, braço dedicado ao setor de jogos eletrônicos, lançou seus três primeiros jogos. A entrada neste universo conversa com a estratégia de atrair mais clientes para a plataforma de vendas, além de ter total sinergia com outras aquisições do Magalu, como Jovem Nerd e Cabum. E aí, é namor ou amizade, hein? Seguem os rumores sobre Prio, comprar a Domo, antiga OGX. O objetivo da aquisição seria a apropriação de créditos tributários derivados dos prejuízos acumulados da Domo. E para que a aquisição siga, a Receita Federal precisa reconhecer esses créditos tributários, dando segurança jurídica aos valores. E o private equity norte-americano General Atlantics comprou cerca de 100 milhões de dólares em ações da XP nas últimas semanas. A compra totaliza 4,8 milhões de ações da empresa, o que representa 0,87% do capital da XP. A GA investiu pela primeira vez na XP em 2012, chegando a deter 49% do capital e se desfez de boa parte das ações logo depois do IPO, mas ficou com uma pequena parcela. E o Conselho de Administração da Braskem aprovou uma oferta de debênture simples de 750 milhões de reais com emissão em série única. A oferta será pública, com esforços restritos e remuneração DI mais taxa de 1,75. Por fim, o Conselho de Administração da Porto aprovou juros sobre capital próprio de 397,5 milhões de reais, o equivalente a 62 centavos brutos por ação. O pagamento será feito até o dia 30 de maio de 2023.